Fala galera, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como criar, configurar e depois se conectar pelo Hamashi no Rust, beleza? Bem, vocês começam baixando esse arquivo aqui, que é o cliente e o servo no Rust, vocês estão vendo que eu já estou baixando, eu quero cancelar essa merda aqui, beleza? E aí vocês vão aqui, se vocês não quiser baixar o Rust client, já tem, vocês cancelam aqui, vão em não baixar, e daí, assim que baixou, vai vir essa pasta aqui, vocês abrem ela, Estão vendo que só tem 3 pastas aqui, vocês executam esse run server, é um arquivo em hots, beleza? Criou a pasta que a gente queria, essa pasta aqui, vocês entram nela, entram no cfg, e daí eu vou deixar o link desse aqui também na descrição do vídeo, que é a pasta, os arquivos cfg que vocês vão colocar aqui dentro, aí, que merda, olé? Aí, você vai vir aqui, ó, vocês vão aqui, aqui, e jogam esse aqui dentro, beleza? Agora vocês extraem ele aqui, e daí vocês entram nesse server aqui. Aqui no oricone password, vocês botam a senha que vocês quiser, pra depois poder dar os comandos da admin. Aqui, deixa um crafting instant true, pra deixar o crafting instantâneo, se você não quiser, coloca false, false, e assim, ó. Só que eu vou deixar true mesmo. Aqui o nome do server, eu vou colocar aqui, zoeirige também, zoeirage. O máximo de players do servidor, eu vou deixar 15, o sleeper zone, e aqui pra não quebrar as coisas. E vocês podem salvar. E aí vocês podem abrir esse run server. Esse run server. E vocês podem entrar no servidor. E como vocês entram agora no servidor? Vocês baixem um ramacho, eu vou deixar o link também na descrição desse vídeo. E aí vocês, aqui, vocês criam uma nova rede. Vamos colocar teste. Acho que... Vou deixar o meu ver. Acho que esse aqui eu tinha errado. Beleza. Criar. Beleza? Aqui vocês agora copiam o endereço de IPv4. E aí vocês colocam num bloco de notas. Vocês coescrevem net.connect. Colum esse 25, não sei o que. 28015. Vocês dão... Copiem tudo. Daí vocês abrem o Rust. Daí vocês aqui colam o net.connect. Daí você tá conectado. Vou ensinar pra vocês alguns comandos de admin. Que são os básicos pra qualquer... Pra qualquer admin. É. Mais ou menos isso. E podem começar. Vicon.login é o... Coisa pra se conectar com o admin. E a senha era a senha. Muito difícil, né? E merda. Tomara que eu não dei enter. Porque tá variado. Assim, ó. Ó. Login com admin. Dei um comando é... Envy.time... 20 horas. De noite. Envy.time7. De manhã. Também podem fazer... E que merda que essa? Vai. Vocês também podem fazer... Invy.giv.players. Meu nome aqui é... Pzksjonas. E daí... Vamos dizer que eu quero vood. Entre parênteses. Vamos dizer... Vamos dizer... 8.250. 8.250 no inventário. Enxame inventário. Vamos ver se é crafting instante. É crafting instante, ó. E aqui vocês... Aprenderam como configurar... É... Criar, configurar... É... Logar pelo ramache. E... Alguns comandos de admin. Beleza, galera? Se gostaram do vídeo... Se inscrevam no canal... Deem like... Até a próxima... E falou... E aí...